Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Eu sou o Yaku e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês a conta free to play mais cara do mundo, é isso mesmo que você acabou de ouvir. E vou falar pra você, essa conta já surpreendeu muitas pessoas e ela vem me surpreendendo todo dia, mais ainda também. É uma coisa que sim, é absurda cara, eu não sei porque essa conta tem tanta sorte assim de conseguir coletar personagens, entendeu? Cinco estrelas em uma facilidade tão grande, não só personagens, mas como também ela consegue coletar armas, né? Tipo, vocês não vão acreditar, eu vou mostrar pra vocês já já, peço a colaboração de vocês pra deixar o seu like. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Bom pessoal, por que que essa conta free to play é tão cara assim, né? E por que que ela tem tanta sorte? Bom, eu não sei porque ela tem tanta sorte, mas porque ela é tão cara já vou mostrar pra vocês. Bom, se a gente vir aqui nos nossos personagens, vocês vão ver, vão verificar aí que eu tenho uma quantidade de personagens cinco estrelas muito grande e alguns desses personagens tem constelação, sim, tem armas cinco estrelas, sim, e também tem os quatro estrelas aqui muito top. Então a gente vai começar a apresentar aqui os personagens que a gente tem agora, né? Então vamos começar aqui pela... vamos começar por aqui mesmo? Então a gente tem a Sucrose aqui, ó, com quatro constelações, tá? A gente tem a Kiki, que é um cinco estrelas, a gente tem a Noelle com três constelações, a gente tem o Zhongli, a gente tem o Xiao, a gente tem a Fischl aqui também, tá? A gente tem a Jin, a gente tem o Diluk com uma constelação, a gente tem o Venti, a gente tem a Kli A gente tem a Kiki com uma constelação, a gente tem Ganyu Xiquinho com duas constelações A gente tem a Xinyan com uma constelação A gente tem o Jiona com uma constelação A gente tem o Chongyu com duas constelações Bárbara com duas constelações Xiangling com seis constelações Travelers com seis Niguang que sem nenhuma constelação Kaia com uma Beidou com três Razor com uma constelação, Lisa com nenhuma E Ember com nenhuma constelação Então vocês viram aí A quantidade de personagens que a gente tem De cinco estrelas, a gente pode contar Só de personagens, a gente tem um Dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Nove e cinco estrelas Mais uma constelação do Diluc Dez, mais uma constelação Da Keking, onze Porém A gente tem ainda O nosso Diluc Com um atômulo do lobo E também temos a nossa Noelle com outra Tômulo do lobo O que aumenta, né? Mais ainda O nosso tier cinco Então a gente tem Treze tiers cinco No total Né? Totalizando aí são treze tiers cinco Nossa, Iaco Mas que loucura E nós ainda temos aí Né? Essa quantidade absurda De armas Quatro estrelas, né? Que vocês podem ver agora Com aprimoramento altíssimo Né? Refinamento altíssimo A gente tem Um enferrujado A gente tem o pique crescente Com quatro refinamentos A gente tem a flota Com dois refinamentos A gente tem o ar composto Com três refinamentos Último acorde Com três refinamentos Sinfonia desindolente Com quatro refinamentos Protótipo do rancor Com quatro refinamentos Arco do sacrifício Com três refinamentos Espadão do sacrifício Dois refinamentos Essa aqui Todo mundo já deve ter Memória do sacrifício Com três refinamentos Sombra branca Com três também Arco de guerra De favor de dois Olho da percepção Com dois refinamentos Mais essas outras armas Aqui também Mano Olha a quantidade Absurda De itens Que tem nessa conta Se você parar Pra analisar A quantidade de personagens Armas E itens No geral Que essa conta Possui Também Fora os artefatos Muito top Que ela tem aqui Bem equilibrados Tanto pra Pra qualquer personagem Vocês podem ver aqui Que tem um equilíbrio Muito bruto Aqui principalmente Esse item aqui Pro Zhongli Basicamente é um item Perfeito Fez o equilíbrio Perfeito Olha aí Pra vocês verem Se vocês analisarem Todos os itens Que nós temos aqui Seja Personagens Ou armas Mais artefatos A gente tem Uma conta Bem Cara Bem cara Mesmo Fora Que nós ainda Temos Um benefício Que é Os pacotes Aqui que não foram Nunca comprados Cadê? Onde que? Eu nem sei onde que é Nunca fiz recarga A gente pode ver aqui Que os pacotes Estão todos intactos Ou seja Se caso algum dia Eu viesse Passar essa conta Pra alguém Né? Desiste de jogar E a pessoa que Administrasse essa conta Resolvesse Recarregar Ela poderia recarregar Aí 500 reais Que ela receberia O dobro Né? 550 receberia o dobro E todos esses outros Pacotes aqui também Ou seja Qualquer recarga Que essa pessoa Fizesse aí Que ela escolhesse Ela ia receber o dobro Porque não foi feita Em nenhuma Dessas aí Nem a mais barata Foi feita Vocês podem ver aí Que a conta é totalmente Free to play Tá ligado? Não foi gasto Nada Aí a galera me pergunta Iaco Mas como que essa conta Consegue tanta coisa assim? Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui No banner agora Galera No banner agora Tá bom? Então a gente vem aqui Nos históricos aqui Primeiro de personagem Vamos dar uma olhada Lá atrás Primeiro No desejo Novato Que é aquele da Noelle A gente pode ver aqui Que no da Noelle A gente já tem de cara Um de low A gente pegou um de low Aqui na Noelle Né? São 20 tiros Então você vai passando E opa Tem uma Jean também Ou seja No banner da Noelle Além de ter tirado Um de low A gente também tirou Uma Jean E a Noelle E a Noelle E a Noelle é claro Então a gente tem Dois cinco estrelas Só no banner da Noelle Aí a gente tem O evento de personagem Que seria o evento Do 20 Né? E que se a gente For passando aqui Devagarinho Você vai perceber Que o último Que eu tirei Foi o Xiao Aí você vai contar Os tiros pra trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinte Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vocês vão perceber Que sim A gente tirou A Ganyu Né? No banner da Ganyu Logo em seguida A gente tirou A Keking Tá? E eu achei Que eu não ia tirar O Xiao Mais Não falei assim Mano Não tem como tirar O Xiao Acabamos de tirar A Keking Gastamos a nossa Chance De pegar uns Cinco estrelas Resetou tudo Mano Deu vinte tiros Pra frente Pegamos o Xiao E se você voltar Mais ainda Dá uma olhada Vamos contar Aqui Então Ultimo foi a Ganyu Né? Um Dois Oito Quatorze Vinte Vinte Seis Trinta e dois Trinta e oito Quarenta e quatro Cinquenta 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 e um Cinquenta e dois Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco No tiro de cinquenta e cinco A gente tinha tirado O Zhongli E voltando mais um pouquinho Pra trás Se você for anotar Olha só a quantidade De quatro estrelas Que sai Mano Só em uma aba Galera Olha só pra você Só em uma aba Então você soma aqui Um, dois Ó Aqui nós temos Na próxima Temos oito Aqui nós temos Quatorze Agora Vinte Vinte e seis Trinta e dois Trinta e oito Quarenta e quatro Tiro de setenta e cinco A gente tinha tirado Um Ozark King Então se você for analisar A gente sempre tira O personagem cinco estrelas Antes do tiro Setenta e seis Basicamente todas as vezes Que essa conta tirou Um personagem cinco estrelas Foi antes do setenta e seis Se a gente for passar Mais pra trás aqui Você vai ver Com poucos tiros A gente vai ter tirado Outro cinco estrelas Olha só Olha lá Clear Você pode ver que a gente Tirou a clear aqui Vamos passar mais um pouquinho Pra trás Você vai ver que foi tirado O vinte Olha aí Três tiros depois O vinte chegou Um Dois Na verdade não né Na verdade foi dois tiros depois Não foi três mesmo Ó Um Dois Três No terceiro tiro Veio a clear Olha só pra vocês verem Que coisa manos Que coisa que essa conta Mas não para por aí não Olha aí o de look também Tá vendo Olha o intervalo de tempo Pequenininho Ó Um Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Dois Tiros Veio um de look Aqui também E não para por aí não Não para por aí não Tem muita coisa aqui ó Vocês podem ver que Pra ter tirado de look Foi ter menos né Vinte tiros Não sei Vamos Vamos ver aqui ó Agora No banner Comum Que é aquele banner Que a gente dá tiro aí Pra pegar os personagens É Aquele Aquele tiro comum lá Que vocês sabem Ó Esse aqui ó É o seguinte Ele é o único que demora muito A vir personagem Mas vem também Ó Tiramos a Kiki Aqui nele Já ó Temos a Kiki Deixa eu ver se tem mais algum outro Não Tira No banner comum Nós temos só a Kiki Com cento e poucos tiros Tá Foram cento e vinte tiros Mais ou menos E a gente tem uma Kiki Agora a gente vai olhar O banner de arma Olha só pra vocês verem Como é que é o banner de arma Galera Olha só Dá um liga Vou voltar aqui pra trás Vocês viram que tinha um túmulo do lobo ali né Vou mostrar pra vocês Como que foi o meu primeiro túmulo do lobo Olha Um Dois Três 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 Quatro Cinco Seis No sexto tiro Vem o túmulo do lobo Passou mais um pouco aqui Né Com sessenta tiros A gente pegou outro túmulo do lobo No banner de arma Galera Essa conta é muito abençoada Muito abençoada mesmo Ela está no AR Cinquenta e cinco Né Podem ver Que a cinquenta e cinco É cinquenta e quatro Vai pegar cinquenta e cinco Em breve É uma conta que tem Uma quantidade absurda De missões ainda pra fazer Tem muita coisa pra ganhar Muita gema pra ganhar Dá pra dar Tipo Se você completar ela toda Aqui e agora Zerar todos os Os As quests As missões As coisas que você tem Pra fazer Entendeu Tirando conquista Tô falando as coisas Que dá pra fazer mesmo No mundo Boss e tudo mais Essas coisinhas que dão Gema assim Entendeu Se você fizer todas Essas missões aí Eu acredito que você Consiga mais uns Dez A vinte tiros Aí ainda E com certeza Com esses dez A vinte tiros Pode ser que essa conta Tire mais um personagem Ou arma cinco estrelas Porque essa conta É muito boa Muito top mesmo E eu infelizmente Não estou tendo Tempo mais Pra jogar nessa conta Galera Infelizmente Essa conta Tá ficando abandonada Por mais que ela seja Uma conta Muito apelativa Por mais que ela seja Uma conta Muito boa Eu estou ficando Sem tempo Pra jogar nessa conta Essa conta aqui É minha conta De gerar conteúdo Não sei se vocês Estão ligados Mas essa conta Parece que veio Na hora certa Pra mim Produzir Os conteúdos Infelizmente Eu não estou dando conta De administrar As duas contas Que eu tenho Não estou conseguindo Também Produzir alguns Vídeos Porque Não tem como Eu fazer tudo Eu não preciso ver O tanto de missão Que tem pra mim fazer Eu tenho muita coisa Pra fazer Não explorei A espinha do dragão Toda Mano Tem muita coisa aqui Sério mesmo Tem muita coisa Pra fazer Aqui nessa conta É uma conta Excelente Tá bem equilibrada Todos os personagens Aqui batem Muito É muito mesmo Não é pouco não Todos os personagens Aqui estão bem Aprimorados Pode ver 8, 9, 8 Eles deram Muita sorte Deu de conseguir Muito Muitos negócios De talento 9, 8, 10 Xiao 7, 6, 7 E dá pra aprimorar Já de novo Mano Todos os personagens Estão muito bem Podem ficar muito melhores Ainda Olha pra vocês verem 9 Eu tenho uma coleção Absurda De itens De aprimoramento Resina frágil Né Olha Tem um negócio Pra eu fazer Olha só Pra vocês verem Galera Olha a quantidade De coisa Que tem aqui Pra me aprimorar Ainda os personagens E quase todos Estão bem aprimorados Dá uma olhada Só na quantidade De coisas Que eu tenho aqui Mano Olha só Pra vocês verem Mano É muita coisa Cara Que tem nessa conta Na moral Essa conta É uma conta beneficiada Mano Não tem como Essa conta Ela dropa protótipo Com facilidade Ela dropa muito artefato Ela cai muito personagem Essa conta Com certeza É abençoada Mas infelizmente Eu Vou ter que Dar uma abandonada Nela E eu não sei Como que eu vou fazer Eu não queria Deixar essa conta parada Tá ligado Mas é lógico Que eu não vou Chegar e passar Essa conta Pra qualquer pessoa Então galera Espero que vocês tenham gostado Dessa conta Espero que vocês tenham Achado interessante Espero que outras pessoas Tenham essa sorte Que eu tive aqui Também com essa conta Se você não teve E gostaria De ter uma conta Dessa Vocês podem entrar Em contato Comigo Pelo Discord Ou pelo e-mail Que vai estar Na descrição E a gente conversa Melhor a respeito Beleza E é isso galera Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Beijão Beijão Obrigado.